Terceiro passo, harmonia, galera. Quando a gente tá tocando lá na igreja, eu quero que vocês entendam isso, tá? Acontece comigo também, acontece com qualquer pessoa. Tem música que a gente não conhece, tem música que eu nunca nem ouvi. Às vezes chega uma pessoa assim, mano, eu quero cantar aquela música lá. Eu falo, véi, que música que é? Putz, não, falando que tá, eu falo, mano, eu nunca nem ouvi essa música. E eu não tenho ouvido absoluto, tá? Não tenho ouvido muito. Você fala assim, ah, se o cara faz assim, ó, eu sei a nota que é. Eu não sei, eu não sei, é por isso que eu tenho o meu instrumento aqui. Eu lhe tocar, eu vou lá, eu acho a nota, certo? E eu ensino isso para os meus alunos também, cara, eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Nenhum com isso. Só que eu utilizo das técnicas, dos fundamentos que eu desenvolvi para me ajudar nessa parada. Então qual que é o grande lance? Mesmo seguindo o exemplo aqui, ó, de Dó, Sol, Lá menor e Fá, a gente tá pensando em notas em cima deles. Quando a gente fala em campo harmônico, a gente tá falando sobre a harmonia, a gente tá entrando um pouco mais a fundo no nosso conhecimento. E pra gente conseguir tocar sem cifra, o que a gente precisa fazer? entender que cada nota do campo harmônico, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, cada uma dessas notas existem, existem não, existe um acorde para cada uma dessas notas. Se tem um acorde para cada uma dessas notas, eu consigo pegar esses acordes e entender quais são os graus desses acordes. Porque quando eu pensar em grau, eu consigo memorizar muito mais fácil. E aí o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer o seguinte, a gente vai pegar o Dó, certo? Depois a gente vai pegar o Sol, depois a gente vai pegar o Lá, depois a gente vai pegar o Fá. Pensando na escala de Dó, vamos fazer junto comigo aqui, vamos lá, vamos lá, porque se vocês praticarem, vocês vão aprender, pode ter certeza. Quando vocês anotam, se vocês só ouvirem, vocês aprendem 3%, se eu não me engano. Quando vocês escreverem, vocês aprendem 15%. Quando vocês escreverem, é aquilo que vocês estão aprendendo. O nosso cérebro aprende assim, tá? Quando vocês ensinarem alguém, vocês aprendem, se eu não me engano, é 30%, 40%, 50%. Enfim, vocês aprendem muito mais ensinando, tá? Então escreve para pelo menos você aprender 15% aí e ficar com o conteúdo guardado dentro dessa cachola, fechou? Então vamos lá. O Tom falou assim, eu não aguento mais tocar sensível. Fica tranquilo, você vai destravar isso daí. Só depende de você, beleza? Chegamos no Dó, no Sol, no Lá e no Fá. Vamos ver aonde estão essas notas dentro daquela escala. O Dó é a nossa tônica, certo? O Dó é a tônica. Por que a tônica? É a primeira nota da escala, certo? A nota fundamental, a primeira. Dó. Depois do Dó, a gente vai para um Sol, certo? Então a gente vai contar do Dó até chegar no Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Quantas notas eu toquei? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Então o Sol, ele é 5. O 5, 5º grau, certo? O Dó é o 1º grau, que é fundamental. O Sol é o 5º grau. Depois a gente vai para o Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! O Lá é o 6º grau. Certo? Beleza. Depois a gente vai para um Fá na música. Vamos contar até chegar no Fá. Dó, Ré, Mi, Fá. Chegamos no Fá aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. O Fá é o nosso 4º grau. Ou seja, dentro da harmonia, dentro do campo harmônico, essa ideia de arranjo que a gente tocou aqui, de música que a gente tocou aqui, cara, tem uma infinidade de músicas desse jeito, ela está partindo do 1º grau, do 5º grau, do 6º grau e do 4º grau. Então, ela está fazendo assim, 1, 5, 6, 4. Certo? Então, o que vocês precisam entender? Quando vocês forem tocar a música lá na sua igreja, por mais que você, às vezes, você fale assim, nossa, professor, mas eu não consigo identificar o acorde da música que ela está tocando. Não tem problema. Você pode pegar a cifra da música, sei lá, qualquer música, qualquer música que você vai pegar. Você vai pegar a cifra da música aqui, sei lá, Jó Cifras, né? Aquela música... Jó, como pode ainda adorar... Vou botar aqui, só para vocês verem. Não sei se vai abrir aqui, a internet está meio ruim aqui no celular. Enfim, você bota lá, Jó Cifras. Só que de vez que você lê aquela cifra, abençoado Jesus, você vai pegar aquilo e vai pensar, Pô, qual que é o grau desse primeiro acorde? Que tom que está essa música? Pô, se essa música está em Dó maior, vamos supor, qual que é o primeiro grau? Pô, primeiro grau é o Dó, se ela está começando pelo Dó. Depois ela vai para qual acorde? Pô, ela vai para o acorde, sei lá, de Sol. Opa, então ela vai para o quinto grau. Depois ela vai para qual acorde? Puts, ela vai para o acorde de Lá menor. Lá menor? Pô, qual o grau que ele é? Vamos lá na colinha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, ele é o sexto grau. Beleza. Depois, qual que é a música? Vai para onde? Vai para o Fá. E aí você pega essa mesma ideia e vai para o Fá. Vou fazer isso em todas as músicas e vai funcionar? Sim, estou brincando. Vai funcionar em uma par de músicas. Assim, sei lá, umas 9 mil músicas, 20 mil músicas, 70 mil músicas vai funcionar. Vai ter hora que vai mudar no meio da música. Está tudo certo em questão disso. Mas qual que é o lance aqui? O lance não é você ficar preso nesse Dó, Sol, A menor e Fá. 1, 5, 6, 4. Não, o lance não é esse. O lance é você conseguir identificar isso e testar, treinar isso em várias músicas que você for pegar. Vou deixar até uma lição de casa para vocês. Então, o lance não é você pegar isso e falar assim, ah, só existe isso, agora o DM falou, o atalho, a mágica, não sei o que da cifra. Não. Eu estou mostrando para vocês um caminho. Mas da onde que vocês conseguem tocar isso, fazer isso com segurança em qualquer música? É de você praticar. Então, eu quero que você pegue as músicas que você toca na sua igreja, pega umas 10, umas 10 músicas e analisa aquelas músicas. Analisa aquelas músicas. Fala assim, pô, que grau que é esse? Que música que é? Pô, que nota que está isso daqui? É maior? É menor? Para onde que vai? Para onde que não vai? E começa a analisar, Vaso. Na hora que você fizer isso nas 10 músicas, pode ter certeza que você vai conseguir ou pegar e identificar várias músicas com os mesmos padrões. Olha, eu estou até entregando coisa demais aqui para vocês, que eu nem deveria passar isso, tá? Olha lá, o Eliseu falou, sim, exatamente isso. Ajuda até na transposição de tonalidade. Olha lá, não sou eu que estou falando, meus alunos. Não paguei, ninguém está aqui. Olha, Eliseu, eu te paguei alguma coisa para alguém? Não paguei. Não tem essa, não. É porque a gente ensina de fato lá. Claro que lá eu ensino outros fundamentos, outras técnicas de localização e tudo mais, mas enfim. Isso também eu ensino para eles lá dentro, isso daqui, que vê que está aqui mais detalhado. Claro, porque a gente tem uma semana inteira de aula só disso, mas enfim, não vem ao caso. Mas você consegue fazer, então você tem que pegar isso, cara, e começar a pensar. Então, pô, a música lá, Jó. Pô, que grau que está aqui, ó? Primeiro grau, depois. Quinto invertido, depois. Cai aqui para o sexto grau, depois. Quinto grau, depois. Quarto grau, depois. Inverte de novo aqui, ó. O terceiro grau, depois. Vai cair aqui no segundo grau, depois. Repousa no cinco de novo, depois volta tudo de novo. Depois muda lá no meio da música. Certo? Depois muda lá no meio da música. Já vai para o quatro, depois do quatro vai para o seis. Enfim, é normal, é normal. Vai ter isso mesmo. Vai ter essas mudanças, essas paradas. Mas se você pegar e fazer esse exercício e praticar dessa forma, cara, vai te ajudar demais. Vai ter isso. Vai ter isso. Vai ter isso. Vai ter isso. O que é isso?